Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 5 de julho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Sagitário, hoje o universo lhe envia uma mensagem clara de renascimento e rejuvenescimento, marcando o início de uma fase significativa em sua vida. A presença do 6 de copas em sua leitura sugere um vínculo profundo com sua criança interior, convidando você a ouvir essas intuições e a ser guiado por seus instintos. Este é um momento auspicioso para considerar mudanças positivas em sua carreira ou educação, pois seus anjos e guias prometem uma recompensa generosa por seguir sua verdadeira paixão. Na área do amor, o 4 de paus anuncia comemorações e uniões felizes. Você pode estar prestes a se comprometer mais profundamente com alguém que ressoa profundamente com seu eu empático. Este é um momento para promover relacionamentos que sejam verdadeiramente nutritivos e significativos, distanciando-se daqueles que não o são. Do ponto de vista financeiro, a leitura revela um período de decisões importantes. O aparecimento do 2 de ouros e do 5 de copas alerta contra a indecisão e bloqueios monetários. É crucial liberar energias passadas que não lhe servem mais para se abrir para a abundância que você merece. Em vez de desejar lucros imediatos, procure a sabedoria que lhe permitirá criar riqueza sustentável a longo prazo. Isso se reflete na capacidade de gerar renda de forma independente, como menciona o leitor de Tarot com sua experiência em negociações diárias. A nível espiritual e emocional, os seus guias encorajam-no a procurar um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal. A meditação pode ser uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a alcançar esse equilíbrio, permitindo que você se conecte com seus guias e receba as intuições necessárias para tomar decisões na vida. Por fim, a mensagem de seus guias espirituais, simbolizados pelas cartas da carruagem e do valete de paus, exorta você a mudar de rumo em uma direção que promova seu crescimento pessoal e profissional. Audite suas crenças e hábitos regularmente para garantir que estejam alinhados com seus verdadeiros desejos e valores. Hoje, Sagitário, você é chamado a manifestar a sua realidade com intenção e propósito, lembrando sempre que o poder do seu foco pode atrair a energia que você deseja para a sua vida. Abrace esta jornada com o coração aberto e ações conscientes, e o universo certamente se alinhará para lhe trazer a prosperidade e a felicidade que você procura. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 – Rei de Paus O Rei de Paus representa sua energia e determinação, Sagitário. Hoje, você ocupará uma posição de liderança e tomará decisões importantes que influenciarão seu futuro. Esta carta lembra você de confiar na sua intuição e agir com confiança. Você está cheio de paixão e entusiasmo, pronto para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Carta 2 – Página de Paus A página de Paus sugere que hoje você poderá receber notícias interessantes ou uma nova oportunidade. Pode ser um projeto criativo ou uma ideia inovadora que o inspire. Fique aberto a novas possibilidades e não hesite em explorar territórios desconhecidos. Esta carta também indica que é um bom momento para começar algo novo, pois as energias estão a seu favor. Carta 3 – Sete de Paus O Sete de Paus indica que você pode enfrentar desafios ou competição hoje. No entanto, esta carta incentiva você a permanecer firme e defender suas convicções. Não deixe que os obstáculos o desencorajem. Sua perseverança e determinação o levarão ao sucesso. Isso é um sinal de que você está no caminho certo e que deve continuar lutando pelo que deseja. Carta 4 – A Imperatriz A Imperatriz traz consigo energia de abundância e prosperidade. Hoje é um dia favorável à criatividade e à fertilidade, seja em projetos pessoais ou profissionais. Esta carta também destaca a importância de cuidar de si e dos outros. É o momento ideal para nutrir seus relacionamentos e projetos, pois você verá crescer e florescer o que planta. Carta 5 – Três de Paus O Três de Paus indica que seus esforços e planejamento estão começando a dar frutos. Hoje você poderá ver um progresso significativo em seus projetos e receber o reconhecimento que merece. Esta carta também sugere a possibilidade de viagens ou expansão, que o levarão a novas oportunidades. Mantenha sua visão clara e siga em frente com confiança. Hoje, Sagitário, é um dia cheio de energia e oportunidades. Com o Rei de Paus e o Valete de Paus, você se encontra em uma posição de liderança e criatividade, pronto para enfrentar desafios e explorar novas possibilidades. O Sete de Paus lembra você de permanecer firme em suas convicções, enquanto a Imperatriz lhe garante abundância e prosperidade em seus empreendimentos. Finalmente, o Três de Paus lhe diz que seus planos estão avançando e que você está no caminho do sucesso. Mantenha o foco e siga em frente com determinação e confiança, pois as portas da abundância e do crescimento estão se abrindo para você. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Sagitário, o universo oferece a você uma oportunidade única de rejuvenescimento financeiro. A presença do Seis de Copas indica que você deve se conectar com a sua intuição e ouvir a sua criança interior. Este é o momento de tomar decisões ousadas, seja considerar voltar a estudar, pedir uma promoção ou começar um novo negócio. Seus anjos e guias garantem que qualquer passo nessa direção será generosamente recompensado. A energia do Dois de Ouros e do Cinco de Copas alerta contra a indecisão financeira. É crucial libertar-se das energias do passado que bloqueiam a sua prosperidade. Deixe para trás qualquer ressentimento ou fracasso financeiro e abra sua mente para novas possibilidades. Em vez de procurar ganhos rápidos, concentre-se na construção de uma base sólida para a riqueza a longo prazo. Esta abordagem não só lhe dará estabilidade, mas também maior satisfação pessoal. Um conselho valioso é buscar a sabedoria antes da riqueza material. Aprenda a gerar renda de forma sustentável e aproveite o processo. A analogia de aprender a ganhar dinheiro como um leitor de tarot com seu day trading é aplicável aqui. Em vez de depender de um golpe de sorte, desenvolva habilidades que lhe permitam criar riqueza consistente e duradoura. Finalmente, a leitura sugere que você peça AOS, seus anjos, e guias, as ferramentas e habilidades necessárias para prosperar. Não se trata apenas de querer dinheiro, trata-se de querer a capacidade de ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Esta abordagem lhe permitirá viver uma vida plena e satisfatória, onde trabalho e paixão estão harmoniosamente interligados. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de julho são 39, 28, 17, 45, 31, 20. Amor diário No reino do amor, o 4 de paus e o rei de copas indicam um período de celebrações e uniões significativas. Você pode estar prestes a se comprometer mais profundamente com alguém especial, seja por meio de um noivado, de um casamento, ou até mesmo da chegada de um novo membro da família. Este é um momento para fortalecer seus laços emocionais e nutrir os relacionamentos que realmente importam. Seus anjos e guias aconselham você a buscar equilíbrio em seus relacionamentos. Certifique-se de que haja uma troca justa de amor e apoio. A meditação e a reflexão diária podem ajudá-lo a manter esse equilíbrio, permitindo que você se conecte com seu parceiro de uma forma mais profunda e significativa. Lembre-se que um relacionamento saudável é baseado na reciprocidade e no respeito mútuo. É crucial controlar suas reações e agir com propósito e gentileza. Ao fazer isso, você atrairá pessoas que refletem essas mesmas qualidades. Se você quer um parceiro divertido, charmoso e positivo, você deve se esforçar para ser essa pessoa. Ao se tornar o que deseja atrair, você envia um sinal claro ao universo de que está pronto para receber um amor verdadeiro e duradouro. Não esqueça que amar também significa aceitar e perdoar. Se você teve experiências dolorosas no passado, é importante liberá-las e seguir em frente. Mantenha seu coração aberto e disposto a receber amor e não deixe que o medo ou as mágoas do passado o impeçam de desfrutar dos relacionamentos presentes e futuros. No trabalho No local de trabalho, a leitura de hoje incentiva você a tomar decisões informadas e a buscar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A combinação de meditação diária e reflexão sobre seus hábitos e crenças pode ser extremamente benéfica. Passe algum tempo auditando suas práticas de trabalho, garantindo que você esteja satisfeito e motivado com o que faz. Seus anjos e guias enfatizam a importância da sabedoria sobre a riqueza imediata. Em vez de buscar gratificação rápida, concentre-se no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que lhe permitirão prosperar no longo prazo. Isso pode envolver continuar seus estudos, buscar orientação ou aprender novas habilidades que aumentem seu valor no mercado de trabalho. A presença da carruagem na sua leitura sugere que é um bom momento para considerar uma mudança de direção. Avalie se suas responsabilidades profissionais atuais realmente o nutrem e estão alinhadas com seus objetivos de longo prazo. Não tenha medo de fazer os ajustes necessários para seguir uma carreira pela qual você seja verdadeiramente apaixonado e que lhe traga satisfação. Por fim, busque equilibrar sua vida profissional com atividades que lhe tragam alegria e relaxamento. Um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer não só melhorará o seu bem-estar geral, mas também o tornará mais eficaz e criativo no seu trabalho. Lembre-se, uma mente descansada e equilibrada é mais capaz de alcançar grandes conquistas. Saúde Sua saúde é parte integrante do seu bem-estar geral, e hoje seus guias espirituais o encorajam a encontrar o equilíbrio. A meditação diária pode ser uma ferramenta poderosa para manter sua mente e corpo em harmonia. Você só precisa de 5 minutos por dia para equilibrar o pH do seu cérebro e ajustar suas frequências, o que o ajudará a enfrentar os desafios com clareza e calma. Em relação ao seu bem-estar físico, é importante que você adote hábitos saudáveis. Preste atenção à sua dieta e certifique-se de comer alimentos que nutrem seu corpo e façam você se sentir bem. Além disso, incorpore exercícios regulares em sua rotina para se manter em forma e com energia. Sua saúde física e mental estão profundamente interligadas, por isso cuidar de ambas é essencial. A leitura também sugere que você audite suas crenças e hábitos regularmente. Pergunte a si mesmo se as atividades que você realiza e as pessoas com quem você se relaciona realmente contribuem para o seu bem-estar. Se você descobrir que algo não está funcionando, não hesite em fazer alterações. Eliminar hábitos e relacionamentos tóxicos pode libertá-lo e permitir que você receba energia positiva e curativa. Lembre-se de que o equilíbrio é fundamental. Trabalhe para encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e o tempo que você dedica a si mesmo. Atividades como meditação, exercícios e alimentação consciente não apenas melhorarão sua saúde, mas também o ajudarão a manter um estado mental e emocional positivo. Família e amigos No ambiente familiar, a mensagem de hoje enfatiza a importância da conexão e do equilíbrio. A presença do 4 de Paus sugere celebrações e momentos felizes na vida familiar. É um bom momento para estreitar laços com seus entes queridos e participar de atividades que incentivem a união e o apoio mútuo. Seus guias espirituais incentivam você a encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades familiares e sua vida pessoal. Certifique-se de dedicar tempo de qualidade à AOS, seus entes queridos, sem negligenciar as suas próprias necessidades. A meditação e a reflexão podem ajudá-lo a manter esse equilíbrio, permitindo-lhe estar presente e totalmente envolvido na dinâmica familiar. É crucial controlar suas reações e agir com gentileza e propósito nas interações familiares. Empatia e comunicação aberta são essenciais para manter relacionamentos harmoniosos. Caso surjam conflitos, aborde as situações com calma e busque soluções construtivas que beneficiem todos os envolvidos. Finalmente, o perdão e a compreensão são essenciais para a harmonia familiar. Libere quaisquer ressentimentos ou mal-entendidos do passado e concentre-se na construção de um futuro positivo e amoroso com sua família. Lembre-se de que o amor incondicional e o apoio mútuo são os alicerces de uma família forte e unida. Compatibilidade Hoje, Sagitário, você encontrará forte compatibilidade com os signos de fogo e ar. Ares e Leão, como parceiros de fogo, compartilharão sua paixão e entusiasmo, o que pode levar a relacionamentos vibrantes e de alta energia. Estas ligações podem ser particularmente benéficas em áreas criativas e em projetos conjuntos. Gêmeos e Libra, signos de ar, também ressoarão bem com você. Sua capacidade de comunicação e natureza sociável complementarão seu espírito aventureiro e otimista. Estas relações podem oferecer-lhe novas perspectivas e fomentar uma troca de ideias estimulante e enriquecedora. Com touro e virgem, signos de terra, talvez você precise trabalhar um pouco mais para encontrar o equilíbrio. Embora suas abordagens práticas possam parecer contrárias à sua natureza espontânea, esses relacionamentos podem lhe ensinar lições valiosas sobre estabilidade e planejamento de longo prazo. Finalmente, com signos de água como câncer e peixes, você pode encontrar uma profunda conexão emocional. Embora possam ser mais sensíveis e introspectivos, sua empatia e compreensão podem ajudá-lo a explorar suas próprias emoções e a desenvolver maior profundidade em seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje A cor preferida do dia para você, Sagitário, é o verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação e prosperidade, alinhando-se perfeitamente com a mensagem de rejuvenescimento e novas oportunidades que o universo está lhe enviando hoje. A frase do dia A frase do dia é Eu me concentro no que quero e atraio isso para a minha vida. Esta afirmação lembra você do poder da sua intenção e foco, encorajando você a manter pensamentos positivos e objetivos claros para manifestar a abundância e a felicidade que você deseja. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas O Dia Que Atração, sempre lemos. E até amanhã. Tenha um bom dia. E até amanhã. Se inscreva no canal.